Paulinho, acho que uma coisa interessante que todo mundo gostaria de saber é como é que foi essa sua experiência nesse ponto cultural tão importante do Rio de Janeiro, tão reconhecido foi o Circo Voador o Circo Voador é um lugar que eu tenho um carinho assim, imenso o Circo Voador foi um lugar que me proporcionou a inteligência de saber como fazer você vai errar mas como você pode fazer algo construindo junto com uma galera que está ali também naquele sentido de entender aquele momento como uma oportunidade então assim, foi me dada uma oportunidade de coordenar uma área de vídeo de uma lona que tem uma história imensa dentro da nossa cultura brasileira, musical e artística por outro lado, a gente tinha conforme eu falei, as dificuldades daquele momento ali era uma ebulição você está falando do início dos anos 2000 então eu aprendi fazendo então as coisas foram caminhando a gente tinha ali uma ebulição gigante de shows naquela época eu filmei mais de 600 shows no Circo Voador tive a oportunidade de organizar o acervo do Circo Voador eu tive a oportunidade de organizar o acervo fazendo então eu chegava no Circo cedo depois que a gente conseguiu ser contemplado no ponto de cultura eu dava aula no ponto de cultura de manhã almoçava, já ia para dentro do acervo separar material e tal isso aqui de noite já tinha show aí filmava o show à noite e é muito doido cuidava do telão porque o show que eu filmava estava sendo passado no telão que eu estava também ali na mesa ali tentando jogar para o telão na época eu parecia mambeito mas não era era um jeito de você também estar ali realizando e duas mil e quentas pessoas ali assistindo aquilo que você está fazendo era muito doido porque não tinha ensaio então eu não sabia o que as bandas também iriam propor então montava o meu set ali e ficava esperando o que ia ser dado para mim de presente para eu poder tentar captar da melhor maneira possível com uma câmera só então o recurso também não era muito era um recurso de zoom in, zoom out não tinha outra câmera de corte então assim, para mim foi muito rico o aprendizado e conhecer pessoas maravilhosas da produção cultural carioca e brasileira por ali eu filmei shows inesquecíveis até hoje eu tenho imagens de shows maravilhosas que eu filmei ali que eu não vou esquecer mais Qual deles foi o mais marcante para você? O que é que você pode fazer o mais marcante? O mais impacto para você? Pô bicho, eu acho que foi o do Gilberto Gil e aí eu explico o porquê não vou nem dizer para você que foi o show mais foda que eu vi, porque eu vi centenas mas o show do Gilberto Gil para mim foi o mais marcante porque naquele momento quando o Gil fez o seu primeiro show na lona o ponto de cultura já estava rolando se eu não me engano, posso estar errado foi o Parabólica Mará que já era naquela coisa das antenas e tal da comunicação, se eu não me engano foi esse show e o porquê que foi marcante para mim? porque o Gil era ministro da cultura na época então era um cara que a gente estava falando de 20 anos atrás quase, praticamente 17 anos atrás então a gente tinha, além de ter o amor com o Gilberto Gil musicalmente falando a gente tem o amor do cara que era um ministro da cultura que estava proporcionando naquele momento com toda aquela inteligência dele de projeto para o país inclusive a gente estaria trabalhando aquela captura do show através do ponto de cultura então não esqueço mais de verdade, sou muito grato inclusive já encontrei com ele várias vezes, já falei isso para ele de ser grato com ele muito e ele é um cara super acessível uma pessoa nós já fizemos trabalhos com ele também um cara tranquilo super acessível super sensível super também uma pessoa que te dá muita atenção quando você está ali conversando então assim eu sou muito grato e isso eu não esqueço então assim coloco esse show como um show como um artista que eu não esqueço mas tiveram shows o show do Planet Rap o primeiro show do Planet Rap do Circo, por exemplo eu me lembro de estar ali com a câmera no meio da galera e começar a ver a galera pulando por tudo que era lugar e Maria Jussá falou porra não tem mais o que fazer a galera começou a invadir abre a porta do circo e deixa todo mundo entrar porque não tinha mais o que fazer então esse também foi um show marcante teve um show marcante também uma passagem que eu também não posso esquecer Marcelo Iuca nosso querido saudoso Marcelo Iuca acho que foi um show quando Jorge Benjó ele foi para ver o show ele já estava passando por aquele processo já estava na cadeira de roda era um sofrimento complicado e aí o Iuca chegou na parte de trás ali na porta de trás do circo mandou chamar a galera dizendo o seguinte olha eu preciso que vocês me passem por cima do portão porque todas as vezes que eu vim aqui sem tocar eu entrei aqui pulando o muro então a gente teve que passar com o Iuca na cadeira de roda para manter a tradição dele para manter a tradição então assim isso é uma coisa inesquecível também para mim não só você nesses documentários que você registrou você não só trabalhou com esses nomes importantes grandes nomes da música brasileira mas também com uma variedade de gêneros incluindo o samba o reggae o rap qual você mais se identifica o samba conforme eu falei o samba me trouxe até aqui inclusive agora há pouco tempo agora tem uma semana duas semanas atrás eu fui convidado para dirigir o videoclip novo videoclip do grupo Clariô que é um dos maiores grupos de pagode da atualidade do Brasil então o grupo que lançamos agora lançamos no dia primeiro de maio a gente lançou em homenagem ao trabalhador a gente lançou o videoclip então assim o samba continua comigo eu estou aí continuo realizando estou dentro o reggae eu tenho a banda de reggae família Beco do reggae a gente toca todo domingo na Lapa então assim estou dentro desse jogo e o rap ele está aí zanzando entre o samba entre o reggae tem o rap e no caso do filme do Chacal o Chacal eu já conheci muito tempo eu moro na Lapa há 200 anos então minha irmã é madrinha do filho do Chacal então o Chacal é um artista que todo mundo conhece na Lapa um cara que eu tenho um apreço muito grande do trabalho dele como artista e o Chacal passou por um processo de uma pré-morte por conta da dependência química conseguiu se curar agora como é que foi para você a satisfação como é que foi o impacto de ter contribuído com a edição a montagem de um documentário premiado internacionalmente que é O Veneno Está Na Mesa Silvio Tender que ganhou um prêmio no Festival da Romênia em 2015 como é que foi isso? É o Silvio o Silvio Tender é um cara que que eu particularmente tenho também um apreço muito grande eu acho que ele é um dos um dos grandes documentaristas aí se não o maior mas um dos grandes um dos maiores documentaristas do país aí com uma função muito importante é dentro desse jogo histórico né da nossa vivência né em 2006 Silvio resolveu fazer um filme sobre Milton Santos o nosso grande geógrafo é e aí na época é teve a oportunidade da gente assistir muita cor muito material para fazer uma decupagem o Mac me chamou pô vamos lá para a gente ver o Silvio está fazendo um filme sobre o Milton chama Milton Santos ou o mundo global visto do lado de cá né um documentário maravilhoso aí indico para quem para quem ainda não viu assista é e aí acabou que eu me aproximei de Silvio né e aí aproximei de Silvio né naquela coisa da decupagem ali o filme foi lançado passou mas a gente está sempre perto né um do outro é por conta das famílias que são próximas e aí eu fiz um uma eu peguei o filme Alma no Olho do Zózimo Bubu e eu colori o filme né o filme é preto e branco eu colori o filme fiz umas artes e tal botei o filme aí para disputar uns festivais de arte visual então não sei o que o filme rodou o Silvio amou o filme né aí o Silvio me convidou para fazer é um uma vídeo uma vídeo uma vídeo instalação no Oi Futuro é para falar sobre o o Poema Sujo do Ferreira Goulart né e aí eu fiz essa vídeo instalação do Poema Sujo junto com o Ferreira fizemos as filmagens Ferreira Goulart foi ótimo ficamos lá em cartaz no 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 Oi Futuro ali do Flamengo um tempo e aí na sequência o Silvio me chamou para fazer o Veneno Estar na Mesa e aí eu tive a oportunidade não só de montar a gente falou da montagem e tal isso aqui da edição mas eu viajei para alguns lugares aí do Brasil filmando também né algumas entrevistas para o filme um filme de uma de uma importância gigante assim para a nossa vivência para a nossa para a nossa inteligência de alimentação um filme que mostra muito como como nós somos sabotados através dessa indústria química aí alimentar né e quando ele me chamou para montar eu já estava filmando ele falou pô não agora tu vai montar foi uma felicidade o filme ganhou muito prêmio né esse prêmio da Romênia aí foi bom porque foi de melhor montagem né aí eu me senti mais contemplado mas o filme ganhou ganhou uma porrada de prêmio aí eu sou muito grato e esse filme ele tem o número 2 também tem o Veneno Estar na Mesa 2 também indico para quem para quem ainda não viu um que veja um e que veja dois é muito importante um filme que fala do nosso dia a dia do que a gente come de como a gente está sendo sabotado aí né nesse quesito dos agrotóxicos enfim então essa aproximação do Silvio ela se dá dessa maneira e eu só tenho a agradecer o Silvio cara que eu tenho um respeito muito grande aí de verdade a gente está chegando Paulinho já mais para o final do programa mas eu gostaria que você desse uma uma palinha rápida para nós não dá tempo infelizmente do falar de Cabral e George Floyd porque é uma coisa tão atual mas a gente queria saber sobre a Casa de Cultura Saravabian Casa de Cultura Saravabian é um processo coletivo é uma casa que a gente teve a oportunidade de comprar em final de 2018 ali e que a gente está conseguindo agora não com a pandemia a gente está com a casa fechada já desde março do ano passado a gente resolveu dentro do nosso coletivo fechar de verdade e só reabrir quando todo mundo tiver realmente vacinado e a gente puder garantir essa segurança para a galera mas é uma casa que hoje vem assumindo uma responsabilidade ali no território da Lapa muito grande em 2019 a gente conseguiu reunir mais de 350 artistas em menos de um ano assim na casa artistas de diversas vertentes tivemos diversos eventos diferentes de diversas nuances da cultura lançamos o livro fizemos evento de funk fizemos evento de récord como a gente faz todo domingo peça de teatro enfim é uma casa totalmente multicultural e que vem aí assumindo uma responsabilidade gigante ali naquele território principalmente agora que infelizmente a Lapa as casas de cultura estão fechando a gente só tem notícia de cada dia que passa uma casa está fechando ou está infelizmente em condições complicadas mas a gente vem trabalhando a gente vem se ajudando a gente vem o Aurê agora há pouco fez uma gravação lá do DVD em homenagem a Exu foi cruzilhada de uma maravilha a gente vem trabalhando a casa vem servindo de lugar para ensaio da galera a gente vem fazendo rifa vem fazendo sorteio vem juntando os artistas que estão passando por ali para ver como é que a gente pode de alguma maneira estar colaborando nesse momento tão conturbado mas a casa está viva e assim que a gente passar por essa turbulência a casa está com a porta aberta recebendo todo mundo de novo Paulinho muito obrigado pela sua participação uma participação riquíssima você tem muito a dizer e infelizmente a gente não pôde tirar tudo mas acho que conseguimos extrair ali uma uma seiva de muito boa qualidade em relação ao seu trabalho muito obrigado eu que agradeço brigadão vamos junto estaravá e aí Legenda Adriana Zanotto